Oi, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou o Henrique Almeida E eu não sou ninguém Na verdade Eu tô no YouTube há muito tempo, na verdade Desde os meus 14 anos, eu tô com 23 agora Só que eu nunca levo essa merda pra frente Então, acho que dessa vez eu vou voltar E eu vou voltar com tudo, com uma coisa repaginada É... tem um conteúdo Interessante lá no TikTok Pode falar TikTok aqui no YouTube, gente? Acho que pode, né? Eu tenho um conteúdo bem interessante lá no TikTok E agora eu resolvi voltar pro YouTube Porque, sei lá, foi a primeira rede Que eu... Que eu comecei, basicamente, com 14 anos Eu tenho um canal, mas eu não tenho mais acesso a ele Mas eu vou deixar uma imagem aqui Se eu achar o canal no YouTube Eu tenho vídeo com 14 anos Eu tô com 23 Então, acho que é uma coisa meio nostálgica e eu acho que eu vou voltar agora pro YouTube Fazer uma coisa bem legal Vai ser uma coisa diferenciada, vai ser diferenciada Pronto, pro primeiro vídeo de tudo Da nova era, que eu voltei I'm back, back, back Eu vou gravar um vlog no meu dia a dia Hoje é dia de gravar conteúdo pro TikTok Então eu vou... Hoje vai ser um dia de gravação, basicamente E... E é isso, eu vou levar vocês pra ver como é que eu faço Meu dia de gravação No meu quarto Bora lá Gente, eu posso começar falando que eu não consigo gravar com a minha câmera frontal Com a minha câmera normal Porque... Ela treme Ela treme Tá uma bosta, tá vendo? Não incomoda vocês? Porque me incomoda Poderia dizer que eu vou começar a organizar esse quarto Mas eu não vou porque... Dia de gravação, tipo, já tá ruim Ela tá bem... Tá vendo? Tá bem ruim Daqui é a Gisele, gente Dá oi pra Gisele Oi, Gisele Mas como é dia de gravação Eu vou ficar mais zoneado ainda Então eu só vou organizar aquela parte ali Que é onde eu gravo os vídeos Tá vendo? Esse daqui basicamente é o meu cenarizinho E é onde vocês vão também me acostumar A ver comigo Que eu vou colocar uma cadeira bem ali E vou gravar os vídeos também Então vocês vão ter que se acostumar com coisas Eu tenho que me acostumar a gravar Hoje eu falei de novo Gente, que eu tô acostumado Com o TikTok Que eu fico longe Mas... É isso Vou começar a dar uma organizadinha aqui E vocês vão ver Não, Minto Eu vou ter que comprar pão pra tomar café Pera aí Vamos começar cuidando dessa pele Pra fazer o vídeo, né? Eita Meu peito tá aparecendo, gente Será que pode aparecer no YouTube? Eu não sei É... Faço sempre o mais quem quer Porque não dá pra gravar vídeo Com essas caras toda Carada Tô usando esse cremezinho aqui, ó Da Val Aí eu pego com... Um pregador quebrado mesmo Nunca põe a sua mão, gente Num... No creme Pelo amor de Deus Porque cremes de pele Creme, essas coisas Eles são ativados com o calor Creme de cabelo Tudo é ativado com o calor Se você pega o seu dedão E mete dentro do creme Você ativa o creme inteiro Ou seja, você estraga o creme Então sempre pega o creme E também não é bom colocar metal Fala, né? Isso eu já não sei se é verdade Mas a mão eu sei que não pode colocar Gente, tem um cheiro de pepino Assim, uma delícia Aí eu sempre faço uma skincarezinha Antes de fazer todos os meus vídeos Pra... sei lá Pra ficar mais bonitinho Eu já passo maquiagem Mas hoje eu não quero Eu só vou passar um... Uma saúde Uma saudezinha E é isso Como eu vou ficar em casa hoje Esse daqui eu evito usar Muito Esse daqui é um... Tá vendo? É um serofacial 10 em 1 Porque ele tem... Esse daqui tem ácido, né? Diz que tem ácido, na verdade Aí eu evito usar ele de dia Pra não manchar a pele, né? Não tô afim de ficar com a pele manchada Toda cagada Como eu vou gravar Hoje é dia de gravar vídeo Eu quero ficar bem deslinchadinho Então eu vou usar esse daqui Que é o rolinho de... Já o que tem que, tipo, ativar Os bagulho aqui As lixeiras Os ralos do... Do... Os ralos do coisa Do rosto Mas eu nunca ativo, não Acho que ele deve ficar Tudo acumulado os líquidos Mas eu vou fazer só uma skincarezinha Rápida Esse daqui, ó Esse daqui eu sinto efeito Nossa senhora Puta merda Como sempre Tudo que eu vou fazer Eu pesquiso no YouTube, né? Eu pesquiso daqui Aí a mulher me ensinou Umas massagens A mulher não, né? A mulher que fez o vídeo Me ensinou, né? Que ela tá ensinando Pra quem tá vendo o vídeo Então como eu tô vendo o vídeo Ela tá me ensinando também É... Como fazer essas massagens De forma, sei lá Correta Mas eu acho que eu faço Do meu jeito E do meu jeito Eu acho que já dá certo Então eu não tô ensinando Pra ninguém, não Só tô mostrando Que eu tô fazendo isso Com certeza Tá ardendo minha cara Então aqui tá a parte Que eu gravo Eu tenho duas Young Lights Que por acaso Eu comprei errado, gente Por um grande acaso Eu comprei errado Sinal de Deus Que eu comprei Na Shein Essas... Eu comprei na Shein Essas Mais a parte que eu vou gravar Inclusive eu acho que Esse daqui vai ser o fundo Dos nossos vídeos Quando eu fazer Qualquer outra coisa Então aí Fica bem legal Entendeu? A parte que eu deixo Bem bonitinha Pra gravar os vídeos E agora eu vou gravar Três vídeos Vou gravar um Gave to Read it for me Poder dos acessórios E... Qual que é a outra? Ah! Uma corrente Três formas de utilizar Falei que o conteúdo Do TikTok é interessante Gente Vai lá me seguir no TikTok Vai! É Vênus Henrique É o mesmo nome do canal É... Então vamos gravar Gente, meu Wi-Fi Meu Wi-Fi tá no chão Eu nem tinha visto Olha isso O Wi-Fi tá derrubado Mas tá funcionando É que eu... Ah, é tudo num lugar só, gente Ó É tudo na mesma tomada Porque eu só tenho uma tomada no quarto Aí acaba acontecendo Essas coisas de vez em quando Mas vamos gravar o videozinho Daqui a pouco eu volto Pra mostrar o que tá acontecendo Tá com a Juliana? Ó Esse foi o que eu gravei Pro TikTok agora Acabei de gravar Ficou muito legal, né? Ficou muito legal, né? E eu aprendi a fazer Mais uma coisa É que com o look Eu consigo gravar vários videos O que eu aprendi foi a otimizar E isso que eu tô no TikTok É dois meses Eu falo assim Nossa! Ah, TikTok não Tô TikTok há pouco tempo E é isso Eu vou procurar uma coisa pra não comer Não tô acostumado com o vlog Vocês vão ter que cuidar Mas eu fiz a pausa pra comer Fiz um pãozinho Ficou prontão Aí eu fiz uma salsicha Que o meu irmão pediu E aqui tem o frango de ontem Ah, é uma delícia Frango de... Mourinho de frango Aí tá comendo aqui Nham, nham Com um pouco de laranja Do meu capucho Vou comer rapidão Vou editar a primeira parte dos videos E vou... Gravar mais uma parte De noite, como vocês verem Conseguem ver Eu já terminei de gravar todos os videos Tinha que gravar mais hoje E... O meu gato tá destruindo a casa Esse é o Tom Ele tá um gato adolescente agora Olha, então gente Tudo que ele quer fazer É... Destruir a casa Só isso que ele quer fazer Destruir 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 Coisa linda Filma a cara do meu diante Ele começa sempre a rum... Gente, tá longe, né? Tá pra ver? Eu parei, eu não consegui Quando eu gravei muita coisa No outro lado, saiu Eu tive que sair Eu fui... Minha mãe chegou Aí eu tive que sair Fui lá no quiosque Minha mãe tem um quiosque, né? De que vende coisa A gente mandou lá Fiz o meu negócio Aí eu voltei O meu celular ficou caído em casa Então agora Voltei pros afazeres Vamos ver o que a gente vai fazer agora Vamos ver não Vamos arrumar aqui essa parte, né? Eu tava gritando, tá lá? Não, eu pensei que tava não Eu começo arrumando Eu não tenho guarda-roupa Aí nesse parte tinha uma mesa Essa mesa aqui Que era uma oficina antigamente Aí essa aqui era mesa de separação de corte Aí como eu não tenho guarda-roupa ainda Eu não comprei nada Eu vou... Aí eu uso roupa aqui em cima mesmo Aí eu dobro a mesma roupa aqui em cima Aí aqui essa parte da produta Essa aqui fica a parte da roupa, entendeu? Porque eu não tenho uma mesa Todo mundo tem guarda-roupa Eu tenho uma mesa de... De guarda-só Eu jogo todas as roupas daqui de cima aqui pra cama E começo a organizar tudo de novo Porque é muita roupa Eu com espaço em branco Agora eu vou organizar Isso foi a melhor coisa que criaram na face da terra Cadeu Com uma mão só É muito difícil de fazer? É Mas isso aqui É a criação mais divina que existe É sério, tô passando um paninho aqui no chão Mas isso daqui Foi tipo Criado pelos deuses Foi criado pelos deuses Não é possível Uma coisa dessa não É impressionante o quão isso é bom Tô aqui fazendo meu skin care E acabei de perceber que eu esqueci completamente De finalizar o vídeo Eu consegui arrumar todo o meu guarda-roupa Agora eu vou fazer minha skin carezinha Já lavei meu rosto com sabonete normal Passei Esse Serum Da Max Love Que é 10 em 1 Gente, skin care noturno é raro eu fazer Eu faço mais um de dia Porque eu acordo E faço Geralmente eu chego cansado do serviço Eu não faço Aí eu Eu que é errado Vou Começar a fazer O noturno também Se eu faço de dia Não vai adiantar nada Eu cuidar do meu Da minha pele de dia E chegar de noite Eu não Cargar pra pele Tipo, dormir com um monte de sujeira no rosto Não passar um creme pra ir atrás Eu acho que eu tô exagerando bastante Mas acho que tá bom Mas é isso, gente Esse primeiro vídeo só foi pra Aceitar Aceitar Esse primeiro vídeo só foi pra Pra mostrar que eu tô de volta Segundo vídeo eu vou falar com as suas minhas intenções Não esquece do pescoço agora As minhas intenções com esse canal E é isso Se você gostou do vídeo Foi bem rápido, né Bem simples Bem curto Se você gostou do vídeo Comenta, curte Fala o que você quer ver nesse canal Que vai ter um pouco de tudo, gente Vai ter uma loucura Esse canal Vai ter um pouco de tudo Vai ter reação Vai ter maquiagem Vai ter vlog Vai ser Vai ter Eu sou uma loucura Esse canal vai ser uma loucura também Tô falando baixo Porque já tá todo mundo dormindo, tá Mas é isso Se inscreva no canal Comenta, curte E é isso, gente Vou terminar aqui Minha skincarzinha Mas bem, essa aqui É a coisa mais perfeita do mundo Coisa mais perfeita do mundo Então vou terminar aqui Minha skincarzinha Minha skincarzinha Boa noite Fico aqui na pele de vocês E bebam água Beijo E fedeem E bebam água E bebam água